Eu sou Maxwell, sou da direção estadual do MST da Paraíba e quero aplaudir a iniciativa desse encontro, porque nós precisamos estar pautando sobre a água, sobre a sua democratização e sobre os instrumentos de gerenciamento dessa política, desse bem natural. Então, é extremamente importante nós estarmos promovendo espaços de debate que possam estar acumulando compreensões e conceitos a respeito dessa onda que está acontecendo, de todo esse processo que nós estamos vivendo, que é um processo com uma intenção grande de privatizar a água e de retirar das populações o acesso a esse bem. Então, é extremamente importante nós nos unirmos nessa discussão, nesse debate, acumulando para que a gente possa fazer os enfrentamentos necessários para garantir cada vez mais que a água seja um bem natural, de acesso para todas as pessoas. É isso.